E de repente você sai com a tua e do seu corpo E disse que ele encontrou a outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, você vai se amena E de repente 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 você vai se amena Toda vez que a gente não pira, pira Entra no clima e a voz lhe pega Pra cima! Na barulha, na barulha, na espinja Na barulha, na barulha, na barulha, na espinja Hoje não vai fechar O churrascão é conversoso A chamba não pode faltar E na barulha, na barulha, na brilha Onde que Deus quer? O churrascão é conversoso A chamba não pode faltar E na barulha, na barulha, na brilha Só uma vez Toda vez que a gente não pira, pira Entra no clima e a voz lhe pega Pra cima! Pira, pira! Toma a tequila Só uma vez Toda vez que a gente não pira, pira Entra no clima e a voz lhe pega E na barulha, na barulha, na barulha, na brilha